Eu proíbo meus pacientes de ser visitados por 45 dias. Eu ia falar tipo um ano. Me proíbe também, pra poder eu falar. Não, tô falando sério, gente. Por exemplo, aqui no Brasil tem isso. A pessoa acabou de sair do hospital. Ah, não vai fazer um bolinho? Não vai fazer um chazinho? Churrasco, sabia? Teve uma amiga minha que foi obrigada a fazer um churrasco. Isso não existe, isso é uma falta de respeito. O marido falou assim, você é uma antissocial. Que você não quer que ninguém venha aqui. E aí o que acontece? O marido chega fumando charuto. A mulher é enjoada. Acabou de parir, né? Tá ali a mamã inchando. Com raiva da vida, querendo dormir. Exatamente. Então assim, o baby blue são os primeiros 15, 20 dias. Eu me lembro quando minha sobrinha teve neném. Ela me ligou em 5 dias e falou. Tia, eu tô achando. Eu não acredito que eu estou ficando deprimida. Eu falei, filha, isso é baby blue. Não, você tá falando isso pra me consolar. Eu falei, filha, deixa eu passar 15 dias. Se não passar, a tia te trata. Juro por Deus. Aí ligo uma vez no domingo. Tudo bom, filha? Ai, meus amigos do hospital. Todos os médicos. Chegaram aqui e trouxeram pizza. Eu falei, o quê? Pode passar o telefone. Eu falei, todo mundo vai daí pra fora. 15 dias. Porque se não, eu vou pegar o carro, vou aí. Se eu for, vai ser de vassoura. Vocês estão loucos. Porra, vocês são médicos. Cara, as pessoas não têm essa sensibilidade. Porque é toda uma adaptação. É. Tem que pegar o mamar. Se não dá o mamar, fica nervosa. Espera, volta a ter a cólica, tem o refluxo. A criança tá botando alimento pra dentro pela primeira vez na vida. Aquele intestino. Tá abrindo. Tá começando a respirar. É um absurdo. No Brasil tem isso. É um absurdo.